Oi, nesse vídeo de tutorial de Stranded Deep, eu vou mostrar como que faz para pescar no jogo. Tem algumas formas diferentes de você pescar peixes aqui, e eu vou mostrar elas. Meu nome é Bruna e esse é o Canal Seu Game. Eu tenho aqui no site, nesse canal, alguns outros tutoriais de Stranded Deep, você pode dar uma olhada depois. Com dicas para plantar, para navegar, criar barcos, dar uma passada lá. A lança comum, que você faz só com graveto, você pode usar ela para pescar se você lançar ela em direção ao peixe. É mais difícil fazer com as sardinhas, porque elas são tão pequenininhas, mas se você for mais para frente, você vai encontrar alguns peixes maiores. Mas antes de entrarmos na água, para começar a pescar, é bom usar o repelente para tubarões, porque a gente não está aqui para caçar tubarão. A gente está para caçar só os peixes mais comuns mesmo. Vou deixar esse frasco aqui. E estava chovendo um pouco, e eu esperei a chuva passar, porque você não consegue ver muito bem dentro da água quando estiver chovendo. Então, usou o repelente do tubarão, usou o protetor solar também. Debaixo de água você não vai precisar de todo o protetor solar, mas daqui a pouco eu vou lidar com a vara de pescar e eu não vou ficar submersa. Então, eu vou continuar aqui. Estou vendo que ali no canto já tem um tubarão, mas tudo bem, né? Segura o botão direito e solta com o botão esquerdo do mouse. Nossa, ela voou longe! E aí vai ficar sua... Sua spear, a lança com o peixe. Você vê que o peixe já está aqui. Alguns você não consegue caçar, esses pequenos tubarõezinhos aqui você não consegue. Pra você saber, ó, todos aqueles que têm esse nome assim, sabe? Que dá pra ver o nome. Aqui eles... Ele sempre boia, vem pra frente. Vai pra cima, aliás, né? Ele boia. Quando você pega ele... Codfish. O machado não adianta, tá vendo? Não adianta. Você tem que usar a spear. E só bater com a spear não adianta também, não. Você tem que soltar. Segura o botão direito. Aperta com o botão esquerdo do mouse pra poder... Lançar, soltar ela no peixe. Sardinha é mais difícil, igual eu falei. Uh, perdi minha lança. É bom você virar só embaixo mesmo. Porque se você errar, ela vai ficar embaixo. A lança. É por isso que você quer... É melhor você caçar com a lança de madeira. Porque se você perder, tudo bem. Agora, se for aquela lança mais refinada, aí você vai gastar muitos materiais. Então, essa é uma forma com a lança. É muito barata. No início do jogo, você já pode fazer. E conforme você vai andando aqui nos destroços de navio, você vai encontrar muito dessa... Ela é uma ferramenta que tem durabilidade. Você pode ver que está 100% de durabilidade. Assim como machado e outras coisas. Depois de um tempo de usar, ela vai sumir. Você pode criar ela também. Basta vir aqui em C. Aqui, ó. Crude. Fishing Spear. Também é um graveto. Mas eu prefiro mais a lança porque... Você pode usar ela para caçar outros animais também. Além de pescar. Aqui a lança também é um. Então, esse aqui é bem mais fácil. E é muito mais fácil você pegar sardinha. Dá para você vir aqui no raso. É só você mirar mais ou menos em cima dela. E você vai pegar. Normalmente, ele vem com essa outra mão aqui. E depois você aperta de novo que ele aparece com a lança. Esses daqui, ó. Não pegam. Tem uns que não pegam. Igual eu falei. Aqueles que você vê aqui. Mostram o nome. Está vendo? Os que mostram o nome é os que dava a pegar. É bem mais fácil do que com a lança. Porque na lança, você tem que ir lá pegar. Quando ele boia. Esse aqui você vai pegando. Vai pegando e vai pegando. Você viu o tanto que eu já peguei, né? Só de ficar, né? É só de usar esse. Crude. Fishing. Spear. E a durabilidade dela é excelentíssima. 100% ainda de durabilidade. Aqui também, eu tenho no meu inventário, algo legal para você pescar assim, submerso, que é o Brat Bust. Eu tenho um tutorial falando como que faz essa bebida e outras bebidas. Mas acho que essa aqui eu não falei dela. É fácil você fazer ela. Você vem com os modos. Você cria um frasco desse com um copo que ainda está amarelo, sem você quebrar. E uma corda. Depois que você pegar o frasco, você vai juntar com aquela plantinha, a Juga. A Juga Plant. Você encontra ela em algumas ilhas. Eu planto ela. Por isso eu sempre tenho ela aqui para mim poder fazer. E outra coisa que você pode usar é o Air Tank. O tanque de respirar de O2, né? Para você respirar na água quando você ver que o seu fogo está acabando. E você respira. Outra forma de você pescar aqui no jogo é por uma armadilha, né? Tem a armadilha aqui de peixe. Aqui estão os materiais. E essa armadilha de peixe eu coloquei ela aqui. Não sei se vai dar para ver por conta da iluminação. Porque eu perdi completamente a iluminação. Já que anoiteceu. Então eu esperei amanhecer para podermos ver melhor. E aqui eu já estou no lugar onde eu coloquei a Fish Trap. A armadilha de peixe. Eu não acho ela muito boa porque pega só um peixe. Assim, é muito raro. Alguém me atingiu. Alguém me atingiu ali. Deve ser um tubarão. Meu repelente já passou. E aqui você segura a E. Até você pegar todos os peixes. Foram dois peixes só. Olha o tubarão. E depois que acabou o peixe. Ela vai ficar assim, ó. Desmontada, né? Você pode segurar e arrastar ela. Colocar onde você quiser pôr. Vou colocar ela mais no raso aqui. Ela tem que estar virada. Segura o E. Pronto, agora já está armado. Pescar com esse aqui, com essa cruz de Fishing Spears, é muito mais rápido. Você consegue pescar um monte de peixe e aquele lá, você deixa ele lá. Ele fica um tempão e só pega um ou dois. Não compensa. Agora, temos também a vara de pescar. Ela, para você fazer ela, você vai no C. Fishing Rod. Você tem que pegar essa aqui, que é três gravetas e três cordas, mais essa bolinha aqui. Essa Bowie Balls, você encontra dentro de navios, em destroços. Você pega o machado, acerta ela, elas vão soltar. E você vai poder pegar elas e colocar no inventário. Aqui elas. E aí, com elas, você cria aquela isca artificial. Você tem que ter os dois para poder usar essa vara de pescar. O bom da vara de pescar é que você pode ir no alto mar, né? E pode ficar longe da água. E não precisar de enfrentar o perigo de ser envenenado. Ou ataques de tubarão. Vou ver aqui no meu barco. Você pode pegar e colocar uns containers. Eu tenho um tutorial aqui sobre como criar barcos e como que faz para colocar esses containers. Depois dá uma olhada, caso você ainda não tenha. Aqui eu deixei a vara de pescar e peguei mais três. Porque se você perder um desses, se eu perder um desses, eu tenho mais um. Então você fica com os dois aqui. Vou mandar um pouco para frente aqui. Aqui vai para frente. Aqui eu tiro. Vou chegar um pouco no fundo do mar. Tá bom, chega. E aqui eu vou fechar. Vamos pegar aqui a vara. Segura com o botão direito para mirar. Você pode pôr assim para cima para ir mais longe. Ou assim para baixo para ir aqui perto. Vou pôr aqui perto por enquanto. Aí com o botão direito segurado, você aperta o botão esquerdo do mouse. E aí a boia vai estar aí. A espera do peixe ser fisgado pela... Pela isca. Com o botão esquerdo, você puxa ela... E recolhe. Vou mirar mais para frente. Lá na frente. Pronto. Assim é quando pega o peixe. Então você vai começar a apertar o botão esquerdo levemente. Vai apertando. Não aperta tudo de uma vez não, que pode cortar a linha. Vai apertando até chegar perto. Até ele chegar perto. Pegou. Aí pegou. Já está aqui. E vamos de novo. Joga de novo. E espera um peixe pegar. Se no alto mar tem lugares que tem muito pouco peixe. Aí tem que ficar esperando mais. É mais realista, né? Pescar assim. E detalhe. Se você puxar... Para você mudar... Para você recolher a sua... A vara de pescar. Se você simplesmente vir aqui em tab e escolher outra ferramenta. Vai mudar. Só que a sua isca... Sua boia vai ficar na água. Aí você tem que descer e ir lá buscar. Ou você pode ir recolhendo ela ao pouco. Vai botar o botão esquerdo. Segura até recolher tudo. Agora segura. Você vai ficar com a sua isca. Para você. É sempre bom você fazer o recolhimento dela. Para você não ter que descer e ir lá pegar. Ou senão você fica sem, né? E faz igual eu. Eu sempre tenho aqui algumas. Porque vai que alguma coisa acontece. E você não consegue mais encontrar. E às vezes o melhor que você pode fazer é ficar aqui na beirada mesmo. Onde você sabe que tem mais peixes. Assim você vai pegar mais rápido. Porém os que fica mais longe são aqueles mais exóticos, né? E aqui provavelmente é só sardinha que vai aparecer. Ó. Parece que um já está pegando. Eu vou puxar aqui. Pegou. Você vai escutar um barulho diferenciado. E vai borbulhar a água. Vai ficar borbulhando a água no lugar onde tem a isca. E você sabe que tem um peixe mordendo. Pelo visto na parte da noite é mais difícil de encontrar peixes. Então é melhor você fazer a pesca com a vara quando estiver de dia. Assim como também se for com as lanças, né? Hoje em dia é bem melhor. Porque você não consegue ver. Você viu que eu peguei aqui a ferramenta. E a boia ficou lá. Né? No... Na água. Então é sempre bom você recolher. Quando você está em alto mar. Aqui não tem problema. Você pode mudar. Eu espero que tenha gostado do tutorial. Se tiver alguma dúvida de como pescar no jogo. Deixem nos comentários. Ou se tiver algum outro comentário também. Confere as outras dicas que eu tenho. Na playlist. Com outros vídeos. E até mais. Tchau.